Fala galera, voltei com esse game aqui de novo, voltei sim, e agora, bom me indicaram falando que em algum desses becos tem um, como posso dizer, tem uma escada que leva pra dentro de um esgoto, alguma coisa assim, e lá sim tem uma escopeta, então vamos atrás dessa escada, e vamos ver o que nós podemos fazer com esse escopeta, além de atirar, obviamente, com escopeta você serve pra atirar, né, ignore o que eu falei agora, por favor, tá, onde que eu vou achar, é, uma escada, só que tá dentro desses becos, beleza, então vamos seguir aqui, aqui na frente tem um beco, que eu me lembre, talvez aqui a gente possa achar alguma coisa nesse beco, tem escada aqui? Isso é uma escada? Isso não é uma escada? Não, aqui não é uma escada, como que eu vou achar uma escada nesse lugar? Ó, tem umas latinhas aqui que os pessoal sabem esquentar pra parada, né, se é que você me entende, beleza, esse beco ali não tinha nada, isso aqui é um beco? Isso aqui não é um beco, aqui é um beco, mas aqui é o beco lá da perna do cara, tá, não tô não ali, tem escada aqui? O rumo desse jogo é muito escuro, velho, acho que vou ter que ir lá buscar o fleire pra voltar ali pra ver se tem algo ali, senão não vai chegar nada, galera, tá, eu esqueci que é russo, tá, aperço a perna aí rapidinho, que eu vai começar a ver se tem algo ali, né, tá, eu esqueci que tem algo ali, né, eu consigo ir lá buscar, mas não vejo aqui, né, sabe, mas não vejo aqui. Caralho, velho Sai Beleza Pega sua perna aí de novo Recebe o braço Véi Esse dinossauro tá me tirando, mano E aí, beleza? Toma aí a mão Parti pro outro lado Parti pra cá Tá, ouvi barulho de tiro Esse aqui não tiro, não Esse aqui não tiro Tá Tô de boa ainda Tô vivo, tô de boa Tem um ser vivo morto aqui O ser vivo morto não existe Tem um ser ali Isso aqui é uma escada? Não é uma escada Onde que eu vou achar a escada nesse lugar aqui, mano? Na boa Espero achar uma escada muito rápido Se eu não achar a escada, minha nossa Ó, tem um porrete aqui Ah, não, é um flare Tem mais um flare Tá Meu olho tá coçando Não tá mais Tem algo de interessante aí Que eu devia pegar de vocês? Não, né? Beleza Então tem nada aqui Tossi, se queira e querendo Vamos a correr Que susto, velho Estourou aqui, mano Caraca Parece que eu botei um ovo Tossi, 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 tossi E aí Criança Ia Ainda Eu acho que não está Entendeu? Não, nem eu FLEIRY É nós Não to filmar FLEIRY Ah moleque Oi, cara, beleza? Como vai acontecer? Você vai ver? Deixa eu pegar um flare aqui Segura o flare Eu acho que o flare serviria pra você Iluminar o lugar Mas essa porcaria não ilumina E tem um dinossauro ali Tão pé aí, ó Olha isso, mano Olha isso, mano 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 Esse aqui é Mostra a minha unha Esse dinossauro tá me tirando Partiu pro outro lado Que susto Capiruto Tem escada aí? Não, não tem escada aqui Tá Eu não vejo escada Mas será complicado esse game aqui de qualquer modo Dá o Bilal Não tem alguma coisinha Pra cá Beco Isso aqui é um beco Suscada, não é? Cláudia 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 Meu amor Te espero aqui em casa Tá bom, parei Sempre começo a cantar essas músicas assim Da merda Ou seja, vem aqui Tá, ele não teve nada E aqui A cá Opa Um, dois, três Pra ficar legal Parei Caraca Tá, tá Não Não Vão Pirusca Corre Quero um corpo A defesa é morta Ai, cacirola Corpo, corpo Toma Toma aí, irmão Dá seu pé Toma um pé Agora vaza Caralho, eu vou morrer, velho Vou morrer, eu vou morrer Não Quisque Nada Vão embora? Não, vão embora, não Cacavei Não Não Caramba, só porque achei o lugar, velho Que sacanagem O que foi isso, velho Toma, vamos ver Partiu Ai, querido Ah, acho que foi embora Para a musiquinha Só acho, meu Deus Foi Ele já ia embora É, nós Mostra o pé aí Seu pé é sucesso Nossa, acho que era já Nossa, velho Fiquei doido aqui Sei que tinha visto aquele carinha Do Jogos Mortais, não tem? Aqui Não, só achei Como é que é Caraca, mano Esse jogo já dá atenção, mano Caraca Caracoles Tá, onde que era aquele lugar Que eu estava e eu tive que correr No turbo Pera aqui Porra, é sacanagem Não, não, não Partiu Pera aqui Caraca, eu esqueci o dia o lugar, velho Esqueci Porra, eu decidi Não, aqui não é Porra, velho Porra, velho Pô, mano Sacanagem, velho Sabe o que eu tinha achado o lugar Talvez, né Não tenho nem certeza Se é aquele lugar mesmo Não Toma aí, pé Maldito, me deixa em paz Caraca, eu tô morrendo Já tem dois, velho Ah, eu vou morrer Tá, deixa eu voltar aqui Porque eu quero pegar uma perna aqui Emprestada Né Ai, caramba Não Caramba, para com isso, velho Nessa perna aí Valeu Depois eu devolvo Ou não Caraca, quer dizer Tá Eu tenho que me Deixa eu me recapitular Enquanto eu ando por aqui Onde foi aquele lugar Que eu achei Que eu tava certo É, aqui Não, não era aqui Mas também aqui Eu também não passei Ó, eu catei uma máscara Eu vou pescar a máscara dele Calma Inspira Tá Alto os flayers Tome pé Pé pra vocês Dá mais pé aí Pé na boa O que vocês ficam dando pé Vem, ainda tem um chulé do mal Vai espontar um Balo de fuzil Esses caras devem ter um chulé Possuído, velho Pra Pra Espontar um dinossauro, velho Sinistro Vai ter um corpo ali Vai explodir, né Ou não Beleza Tá Tem que parar de falar Tá Tem uma bala de fuzil Tá Parei, sério Tá Agora é sério Caraca Ouço ruídos Mas não vejo ninguém Isso é bom Que lado Pé pra você aí Ó Um pé pra você Anota aqui Não sei ver Ah, capiru Volta Ah, bomba do bicho Desculpe Não foi minha intenção Tá Agora é que lugar que tinha Para, velho Eu tirei um pé A gente não gosta de pé Sai, mano Ah, ferrou Ferrou Morri Vou morrer Vou morrer Tem dois, velho Ah, sacanagem Manolo Eu vou cortar o vídeo Depois que eu achar A máscara de gás de novo Se eu não se parar Deu volto Só um minutinho Beleza, galera Voltei aqui Cheguei naquele lugar Que eu tinha achado Aquela hora que eu me perdi Não tem Então Cheguei aqui Aí agora Não sei o que se passa daqui Vamos Ai, capiru Filho do capiru Acaba de novo É só chegar aqui Se calivar de mim Nossa, eu não vou dar uma perna aí Ó, rapido Não É outra aí Bora Espero que sim O cacete Tá aqui Vamos dar uma perna aí Não, mas vamos dar uma perna aí Ah, da onde? Surgiu de onde? Tá ficando doido Me deixa agora Seu irmão já foi Agora vai embora também Vambora Não, velho Vai pro outro lado Ah, para, velho Vou morrer de novo Partiu, velho Partiu Partiu Aí, beleza 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 O cacete Tá aqui Ah, bom Agora eu morri É outra coisa Ficou no pé É uma perna Livre, braço 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 Que se vai lá Isso contegiu o cara , é que este deixa que me deixa , me deixa em faith , não deixa em a mama me , braço , הד Tio Caraca, eu vou morrer Morri Morri, morri, morri Última vez, galera, se eu não consegui, eu não consegui Beleza, galera Eu consegui entrar aqui numa casa Aquela que eu tentei entrar toda hora e não conseguia Então agora eu já tô aqui Beleza Temos um mapa aqui, vamos tentar dar uma olhada nesse mapa Se eu soubesse ler Até que seria legal Gás Ah, não sei ler não Não vou nem arriscar Vou jogar uma petrola Tem um cara assim Opa, achei um fuzilzinho Eu achei Achei um fuzil Missão cumprida do gameplay Era isso, não era? Vem cá Musa Achei um fuzilzinho Ah, nego, vem agora Tomar-lhe um pitogo no cérebro Ah, meu Deus Ah, não Não se lembrou, não Beleza Tá Tá Vamos sair aqui e ver o que a gente pode fazer Temos que pegar a máscara de gás Que não sei onde ela tá Máscara de gás Eu não lembro onde ela fica Mas eu sei que tem ela em algum lugar Tem que evitar de mim Ficar olhando aqui Aí quando ele sair eu faço daqui também Porque senão ele vai me matar e eu não quero morrer Aqui eu não tenho como salvar Mas como salvar era nós Não, não é que eu saí velho Não, não é que eu saí velho Tá ali, tá ali Vaza Beleza Partiu Não, partiu não Volta pra dentro Olha o dinossauro Maldito Sai daqui Vai catafubar Do pé de coco Tá, partiu Partiu na other side Faz sério Você me viu, cara? Dá uma perna aí Valeu Esse é um bom mesmo Não Toma aí Vem Tomou um pouco Ai Fiz merda Fiz caca Titi caca Vem Nunca façam isso, galera Nunca tentei Potocar o capeta Com várias cores Tentei Pourtocar aqui o... Dinossauro Com um espinhardinha De... De chubinho Feito De bala Sete belo Ah Bom Tem dois Nenhum Inside ... ... Eu tenho um pé, mas não é só um dinossauro e mais. Eu tenho um pé e nada mais. Vou me deslizar, não vou ver. Não vou ver. Eu tenho um pé. Vou pegar um vídeo de cara com outro dinossauro. Quer ver? Peguei um pé. Tem um pé e nada mais. Com o meu pé e nada mais. Não vou pegar. Não vou pegar. Não vou pegar. Perninha que espanta de noção Eu tô morrendo, socorro Dinossauro vai embora vá, pra me poder buscar a tua máscara de gás Mardito Opa, vai embora aqui vai, ninguém te quer que não Dinossaurozinho é chato, sou Lhe dou uma prega Tá bom, galera, parei Parei Tá, tá, tá No heavy dinossauro Partiu pra fora, partiu pra esse lado de cá agora Tudo lá tava dando uma desgraceira numa chumba Tá, eu vou ter que achar a máscara de gás E dando a área de gás Que susto, velho No heavy dinossauro Morted E a máscara de gás. Creio que não. Mas vão ver, tudo depende de vocês. Quem me deu essa dica foi o Guilherme Endelin. Espero que tenham gostado. Dê um gostei nesse vídeo. Compartilhe, adicione seus favoritos. Se inscreve no Facebook, curta e compartilhe também. Agradeço a todos que assistiram. Se você não é inscrito, se inscreva para ter novas atualizações de vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui. Fui.